Esse insight é para você que quer transformar o seu condomínio em um local mais seguro para se viver. Grande parte do sucesso das medidas de segurança no condomínio depende das atitudes de cada um dos moradores. Vejam só, uma criança, um pré-adolescente, sozinho no condomínio, usando elevadores, piscinas e outras áreas comuns. Ele pode estar em risco, a segurança dele pode estar em risco. Ao permitir que outra pessoa entre junto com você na clausura, naqueles dois portõezinhos ali, todos os moradores podem estar sendo expostos ao risco de um arrastão, por exemplo. Mas aqui eu vou falar sobre um risco que poucos dão atenção, o risco de incêndio. O síndico tem a obrigação de tomar medidas para mitigar esse risco, como por exemplo manter os equipamentos contra incêndio e as rotas de fuga em ótimo estado de conservação. Tudo isso, de tempos em tempos, é avalizado pela emissão do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas você sabia que, sem uma brigada de incêndio, esse documento importantíssimo não é emitido? E essa brigada é formada por cada um dos moradores, em um curso muito interessante, que acontece uma vez por ano. Portanto, fique atento, participe do curso para formação de brigada de incêndio. Isso pode salvar vidas. Fica a dica! Legenda Adriana Zanotto